E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continua com a nossa série maravilhosa de Victoria 13 aqui com a nossa Etiópia que tá sendo do balacobaco. Se vocês e senhores gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal de igual para os seus amigos também que isso ajuda demais. E bem, estamos aqui como potência hegemônica do planeta, com melhor marinha e exército, sem nenhuma dúvida. A gente só não tem uma economia porque existe um empecilho chamado China, que apesar de a gente ter explodido ela aqui algum tempo atrás, continua com seu avanço absurdo econômico. Vamos ver se a gente consegue pegar eles aí até o final. Pelo menos em termos de per capita não tem como disputar, né? Ou seja, o tanto de grana que a gente pode gastar por cabeça que mora no nosso país definitivamente não é comparável, né? Mas estamos no meio de uma guerra, essa guerra é uma guerra contra os britânicos, inclusive. E essa guerra aqui, ela, se a gente ganhar, vai conseguir fazer a gente tomar boa parte, 90% das colônias que eles têm. Só tem duas províncias aqui, se eu não me engano, na parte aqui do Saara que eu não vou conseguir pegar, o resto da gente pega. E assim que a gente sair dessa guerra, eu já quero começar outra, se tudo der certo, contra os Países Baixos. Eu vi algumas pessoas nos comentários falando Pô, Cato, mas por que você não pega o resto da Eritreia lá no Egito? Primeiro que o Egito agora tá em revolução, né? Eu vou esperar eles resolverem o que eles vão fazer da vida aí, depois a gente vê o que a gente pode fazer. Porque agora que a gente tá tacando um foda-se pra infame, a gente pode até popetizar eles e pegar também a Eritreia. Mas a questão aqui é que os Países Baixos seria legal não só pra tirar ele daqui da África definitivamente, né? Mas pra também pegar o domínio deles das Índias Orientais Holandesas pra gente, tá? A gente poderia pegar essa região e essa região é extremamente rica. Tem uma população legal pra mercado consumidor, 10 milhões de pessoas, a gente pode vender as mojigangas pra eles, eles fortificam a nossa economia. Tem também um monte de matéria-prima, desde enxofre até petróleo, carvão, ferro, tudo. Então, pode ser uma boa pra gente, tá? Mas então vamos lá, vamos dar o play aqui, vamos esperar as coisas rolarem, porque essa guerra contra os britânicos tem que acabar, né? E aí a gente vai acabar rápido, porque a gente já tá atacando aqui os britânicos lá no continente europeu, né? A gente já tá invadindo eles lá, tem várias recessões rolando, mas nenhuma delas eu imagino que vai pra frente, tá? A gente vai conseguir ganhar delas aí sem muitos problemas, né? A gente tá ganhando os britânicos, inclusive os britânicos, cara, entraram numa... Enfim, eles entraram numa recessão que eu duvido muito que eles vão conseguir sair. Mas uma coisa que eu observei antes de começar esse episódio que me chamou atenção, foi esse detalhe de que a Índia, mesmo depois da gente ter dado a independência pra eles, entraram de novo no mercado britânico. Então eles ainda continuam tendo uma relação aí amigável com os britânicos, mesmo depois da gente ter dado a independência pra eles. Bem, menos mal, né? Porque, enfim, isso não impede deles saírem a qualquer momento e tudo mais, diferente de quando eles eram domínio. Mas isso tá sendo benéfico pra eles, né? É meio nítido, dá pra ver pelo gráfico aí que o negócio tá indo bem pra eles. Bem mais do que antes, né? Quando eles eram domínios. Então, ok. Fico feliz por eles. Só não intrometam comigo. Enfim, vamos esperar aí então e vamos ver como é que vai ser. E a Inglaterra capitulou. Eu tava planejando um monte de invasão aqui, nem tinha visto que eles iam capitular, mas foram de vez e capitularam. E isso é ótimo porque, bem, a gente consegue conquistar tudo que a gente precisava, né? A gente pegou aqui, então, toda a parte norte aqui do Saara por um pequeno trecho que nem é intransponível, mas agora a gente tem uma conexão por terra entre o Saara Ocidental e o resto do Saara que a gente tá dominando aqui, né? Depois a gente pode pegar o resto aqui da Mauritânia aqui pra gente, enfim, tirar de vez a Grã-Bretanha. E com certeza isso vai acontecer, porque eles só da hora estão entrando em guerra contra a gente, né? Pra defender pequenos países. Além disso, também, a gente pegou o resto aqui deles que tinha aqui na África com várias minas de carvão, minas de ferro, ouro, campo madeireiro, tudo. Eu preciso de tudo, tudo, tudo que é riqueza mineral. Dá pra ver aqui que eu tô precisando de madeira dura, madeira, peixe. Tô precisando de coisa básica, tá? Ferro, chumbo, açúcar. Coisa que antes não seria um problema, agora é por causa da escala da nossa economia, né? Não tem o que fazer. E, além disso também, a gente tem aí um monte de get-secessão aí rolando, mas eu imagino que a gente não vai ter muitos problemas com eles, não, tá? Pra ser bem sincero. Então, agora a gente já vai começar aqui a resolver todas essas três tretas que a gente tem aqui, justamente pra gente declarar uma guerra em cima da Holanda, dos Países Baixos, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se a gente tem uma trégua com eles. Não, a gente não tem. Então, é só resolver isso daí que tá tudo certo. Eles são um protetorado, inclusive, da Áustria. Ou seja, a Áustria provavelmente vai entrar pra defender eles e não tem problema também não, tá? A gente pode aí entrar sem muitos problemas. Além disso, deixa eu dar uma olhada aqui nos interesses aí, ó. Tem algumas regiões aqui sem interesse. Eu vou colocar o planeta inteiro como interesse, porque agora a gente quer dominar o mundo mesmo. Mas o foco é a África ainda, tá? Vamos esperar aí pra essas guerras de secessões aqui terminarem, tá? Deixa eu mandar essa daqui pro lado de Khan. Vou distribuir um pouquinho aqui os exércitos pra gente conseguir dar um jeito de ganhar em todos os fronts, né? E é isso. Acho que agora é só esperar. Ah, e óbvio, né? Vamos sempre tentar ir integrando todos os estados que a gente domina, tá? A gente tem bastante burocracia, não é à toa. É pra isso mesmo. A gente já ir dominando e integrando esses caras. Inclusive, boa parte ainda vai dar tempo de integrar até o final do jogo, né? Geralmente é uns 5 anos ali e tudo mais. E, bem senhores, as guerras acabaram, né? Tava com 3 guerras de secessão aqui. Já foi tudo pro saco. Nosso PIB voltou a crescer muito bem. Nossa, a qualidade de vida também tá crescendo. A população nem se fala. Não só as regiões que a gente tá anexando, mas a imigração também tem tensa, né? E com isso, olha o quão azul que está essa África. Que coisa maravilhosa, né? Bem, agora a gente vai tentar tretar, então, com os nossos queridos Países Baixos. Mas, dando uma olhada aqui, eu consigo ver que nem tá aparecendo pra gente declarar uma guerra contra eles, tá? Por quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, porque, na verdade, eu estou em trégua com a Áustria, tá? Até segundo plano aí, né? Então, vamos esperar aqui ou não. Porque eu posso, em tese, ir pra cima dos Estados Unidos. Deixa eu ver. Fazem parte de outra jogada diplomática. Os países de Etiópia estão em trégua. É, eu também tô em trégua com eles, mano. Eu tô em trégua com todo mundo nessa jossa, né? Incrível, incrível, incrível. Bem, sendo assim, então, galera, eu vou fazer agora uma guerra pra... Nossa, eu queria muito dar um jeito aqui de tretar com o Reino de Merina, tá? Na verdade, eu vou em tretar com o Reino de Merina agora. Aí, ó, perfeito. Por que que eu vou fazer isso? Porque o Reino de Merina, apesar de ser um estado independente da África, ele é um país que tá com bastante recurso que eu preciso. Na verdade, eu preciso de vários recursos, que é quase todos. Mas esses daqui em especial são muito importantes pra mim, que é pesca e madeira. Além de uma grande população e muita terra fértil pra gente plantar principalmente açúcar, que também tá faltando bastante, tá? Às vezes a gente vier aqui no mercado, a gente consegue ver que açúcar é uma das paradas que eu mais estou necessitando, pelo menos na parte de fazendas, né? Na parte agrícola. Agora deu uma certa reduzida no preço, porque eu construí várias fazendas, né? Mas com certeza a demanda vai aumentar, porque a gente usa açúcar pra fazer mantimento e, enfim, né? Um aumento de população e de poder de compra leva a aumento de demanda de açúcar. Então a gente tá sempre precisando de fazer mais. Mas tem várias outras coisas, né? Café, tintura, ópio, enfim. Vamos lá então dominar esses caras. Inclusive, na verdade, eu já vou até adicionar aqui o objetivo também de conquistar o outro território. Se eles não aceitarem, eles vão só regar. Eu vou dominar só um pedaço, né? Infelizmente. Mas tá tudo certo. Eu espero, na verdade, tô torcendo muito, que alguém entre do lado deles. É isso que eu tô querendo. E, ó, tem alguns países ecos aqui querendo entrar, mas nenhuma grande potência. Eu acho que eles tão ficando com medo. Ah, e outra coisa, tá? Fiz um monte de rota comercial pra exportar um monte de coisa. Principalmente produtos manufaturados e também militares, tá? E tentar fazer os países do mundo depender do seu produto militar, como armas, munição, artilharia, até navios de guerra, é ótimo. Porque qualquer um que entrar em guerra com você, você vai ter um embarga automático com esse cara. Esse cara não vai ter armas pra usar contra você. E, enfim, né? Stonks. Stonks economicamente, que você tá vendendo arma pros caras e é caro pra caramba. E também, militarmente, que se ele te enfrentar, ele não vai ter arma pra te enfrentar, porque eu sei que fornece. Olha que coisa boa. Então, é isso. Vamos esperar. E, enquanto isso, também, eu estou fazendo um bilhão aqui de portos pra aumentar a capacidade de comboio. Que dá pra ver aqui que a gente tá precisando muito. Ó, 68 rotas precisando de comboio. Eu não tenho como fornecer, mesmo com os meus 250 mil comboios. Vai passar pra uns 400 mil. E a China entrou do lado do reino de Merina. Cara, eu vou falar com vocês que eu já tava esperando alguém entrar, mesmo. Mas eu pensei que ia entrar primeiro os País Ecos, depois ia entrar os Grandão, né? Mas não, entrou pra China, mesmo. Bem, tem um monte de gente tentando aqui me convencer de entrar do lado deles. Eu não vou entrar. Agora eu vou tentar selecionar o que eu quero fazer aqui com a Senhora China, né? Inclusive, na verdade, eu vou até mobilizar todos os meus generais, já. Já vou mandar os principais aqui pra fronteira com a China. Pelo menos uns 400 soldados, eu acho que dá a boa. E o resto eu deixo de prontidão pra gente fazer invasões navais do Madagascar e na China também. Mas eu vou dar uma olhada pra ver o que a gente consegue fazer com eles. Inclusive, China, que é a primeira potência do mundo. Ou seja, uma guerra entre a primeira e a segunda maior potência do mundo. É um bagulho que vai influenciar o planeta inteiro. E prontinho. Coloquei os objetivos de guerra aqui, tá? E basicamente vai ser conquistar Madagascar inteiro. Conquistar Formosa, que é a região de Taiwan aqui, tá? Isso aqui vai me dar acesso ao mercado aqui asiático de forma bem ampla. Além de que a própria região de Formosa é bem rica, tá? Precisamente de terra fértil, população e tudo mais. Dá pra ver só aproximando aqui o tamanho das cidadezinhas que tem por aqui, né? E além disso também, a gente vai liberar Kian. Que eu não sei exatamente onde que é o território. Mas eu imagino que seja algo por aqui assim, tá? Bem no litoral, ou seja, uma região extremamente populosa. E também Mongólia. Que no caso da Mongólia, existe uma coisa especial aí, tá? Que é uma região bem menos populosa, porém dá pra ver pela qualidade de vida que é extremamente rica. E existe um porquê disso, que é justamente a riqueza mineral. Que é uma parada que eu preciso. Então, a gente vai tentar liberar a Mongólia. Porque a gente vai poder ter acesso ao mercado deles por meio da Manchúria, tá? Que é um amigo nosso, né? Na verdade, não é bem amigo. A gente liberou eles, mas a gente tem várias rotas comerciais com eles e tal. Boa parte da economia deles ali tá entrelaçada a nossa, né? Então, ainda mais agora que a gente vai aumentar a capacidade de comboios na ação. Isso vai poder ser ainda mais intenso, tá? Mas enfim, vamos então esperar aí pra ver como é que vai ser essa parada. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer então a Dinastia King descer. E fazer a gente ser a primeira economia do mundo com essa guerra aí, tá? Eu acho que, mano, se não acontecer isso, vai ser bem próximo, tá? E a realidade aí de passar por primeira posição de economia do mundo vai ser mais crível. Só que não. Enquanto eu tava, inclusive, falando, a Mongólia... Aliás, Mongólia não. A Managascar, né? Arregou, tá? Eles arregaram e é isso. Agora eu não tenho mais como dominar os caras. Ah, velho, nossa. Eu tava tão empolgado com essa guerra, cara. Eu pensei que hoje seria o dia em que a gente ia tirar a barriga da miséria. Mas, aparentemente, não. Não vai ser, não. Tá? Então eu vou construir aqui algumas coisas, né? Já vou começar a fazer aqui. Vou construir, inclusive, algumas plantações que eu tô precisando, né? Porque eu tô realmente precisando, principalmente aqui de café, tintura e açúcar. Já começou a subir, inclusive, o preço do açúcar de novo, tá? E a gente vai preparar a próxima guerra. Bem, galera. A gente agora vai, então, atacar o Egito, tá? Cara, o Egito que um dia pressionou a gente e complicou muito a minha vida. Porque tudo que eu ia fazer eu dependia deles, né? Pelo menos deles não me atacarem. Agora tão falido. E nem precisa de dizer que eles tão numa situação um pouco problemática. Principalmente depois da última revolução que transformou o poder deles em... Quediva, Quedivato, whatever, mano. Eu nem sei o que que isso aí é, tá? Mas a gente vai conquistar aqui o estado da Eritreia. Mas mais importante do que isso, a gente vai transformar ele em um fantoche, tá? Então a gente vai transformar o Egito em fantoche ao mesmo tempo que a gente tenta dominar a Eritreia. Mesmo que ele, de alguma forma, possa vir a regar da guerra... Bem, o caso do BL primário é transformar ele em fantoche. Então ele vai virar meu fantoche por inteiro, inclusive a região da Eritreia. Que eu quero conquistar. Mas eu quero conquistar a Eritreia, então eu vou colocar aqui pra gente conquistar, tá? Porque aí é o estado aqui da região do Digibute, né? Onde a gente tem aqui, inclusive... Cara, dá pra ver claramente as diferenças, né, mano? Esse pedacinho de terra, que é a parte da Eritreia nossa. A parte da Eritreia etíope. Ele tem 1,88 milhões de habitantes com um PIB de 20,7 e um padrão de vida de 27,5. Agora a parte da Eritreia do Egito. Ela tem 1,84 bilhões de PIB com uma população de 646 mil, a qualidade de vida de 12. Dá pra ver por aí as diferenças, né? Inclusive o mercado aqui, etíope, tá dentro do mercado francês. Isso é ótimo, porque a gente vai tirar aí mais um grande mercado da França, né? De uma potência europeia. Talvez seja uma boa a gente tirar todos os mercados europeus aí da África também, né? Acho que isso é uma ideia legal. Eu ainda tô esperando aqui pra ver como é que vai ser o caos em cima das colônias aqui francesas, né? Começou, mas parou. Não deu mais nada aqui, não. Duala, inclusive, ficou independente aqui, mas não foi muito além disso, não. Então vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? E olhem só quem entrou do lado do Egito. França. França essa que eu tanto queria ver novamente numa guerra, né? Até porque, na verdade, eu tô louco pra dominar regiões deles aqui na África que tem chumbo, tá? E regiões também que tem ferro, ok? Até que carvão a gente tá bem tranquilo, tá? Mas eu vou tentar dominar principalmente aqui, se for possível, essa regiãozinha aqui do leste da África, tá? Perto do Quênia. Porque ela é muito rica tanto em ferro quanto em carvão. E essa região do centro aqui também que é rica em chumbo, tá? Então a gente vai agora setar aqui o que a gente vai querer deles. E tô amando essa ideia dos países europeus tentar defender aí os países que a gente tá tentando tacar. Porque a gente tá conseguindo quebrar o truce, né? Uma guerra contra a França que eu demoraria mais sei lá quantos anos pra declarar diretamente. Agora eu posso, né, entrar. Desde que o Egito não arregue. Eu espero que não. E, galera, começou a treta, tá? E com essa treta aqui agora que vai rolar, eu imagino que a gente não vai ter muita dificuldade de ganhar. Ainda bem que eu dei sorte da Itália ter entrado do lado do Egito. Senão eles iriam regar, tá? Agora tá a França, Egito e também Itália contra mim. Contra a Itália eu não coloquei nenhum caso dos Beryl, até porque eles nem tem muita presença na África. Mas o resto tá tudo bonitinho, tá? A gente vai tentar pegar aqui, então, essa região de Linde, a região de Tang... Tang... Tangânica? Tangânica? Enfim. A gente vai pegar aqui também a Angola Oriental sobre o domínio francês. E se tudo der certo... Deixa eu ver aqui o que mais que a gente colocou nos casos Beryl e... Katanga. Exatamente. A região aqui de cima, ó. Tem bastante ferro. Eu usei bastante ferro aqui, tá? Além de, obviamente, transformar o Egito em fantoche e conquistar a Eritreia, né? E, enfim, eles mal colocaram o caso Beryl em cima de mim, provavelmente por causa de infame ou coisa do tipo. Dá pra ver claramente a brutalidade que eles estão tentando tratar aqui, a situação, né? Eles estão mandando todo mundo aqui pra fronteira aqui com o Egito, tá? E eu vou tentar dar, né? Um reforço ali, né? Tentar ajudar eles de alguma forma. Mas por que que eu ainda estou muito positivo e nem um pouco preocupado em relação à situação que tá acontecendo aqui? Bem, meio simples, tá? Se a gente for dar uma olhada, as colônias francesas estão isoladas. Eles nem tem como mandar ninguém pra defender elas. Então a gente vai conseguir conquistar todos os meus War Scores aqui de conquista em cima da França muito rápido. Se a gente despausar o jogo aqui, é bem provável que a gente vai ver todos os frontes aqui avançando sem nenhuma resistência. E a gente vai tomar tudo aí muito rápido. Isso aí vai fazer muita diferença na hora de calcular o War Scores, né? Que vai fazer eles arregarem provavelmente até o apoio de guerra cair pra negativo. Mas eu ainda vou tentar fazer umas invasões navais. Eu só vou esperar mesmo a gente conquistar todas as colônias francesas. Enquanto isso, a gente vai só ir segurando aqui mesmo, tá? Dá pra ver que a minha defesa tá meio fraca. Talvez até eles consigam avançar um pouco aqui, pra falar real, tá? Eu acho que eles vão conseguir mesmo avançar, pra ser sincero. Mas isso é por causa do debuff também. Porque eu mudei o tipo de infantaria nossa, né? Pra infantaria de esquadrão. O que é muito bom. Mas dá pra ver claramente que a gente tá, né? Com menos 30% aí de ataque. E isso daí é meio complicado, né? Mas ainda assim, eu mobilizei a população. A gente tá mobilizando os conscritos aí. E vai dar tudo certinho, provavelmente, tá? Então a gente vai esperar aqui agora e vamos ver como é que vai ser isso daqui. Enquanto isso, vamos só ver o avanço aqui mesmo. E o tanto que a gente vai conseguir resistir aqui também. Porque pelo que eu tô observando, cara, é... A França não tá vindo fraca não, tá? Tá vindo fortíssima. E vai me dar certa dor de cabeça aqui também, tá? E, senhores, como das últimas vezes, A gente tá agora aqui avançando já no continente europeu em cima da França. E também aqui na Itália já tá começando a batalha naval pra invadir Roma diretamente, tá? Até agora a França não recuou as tropas dela aqui no fronte do Egito. E mesmo assim a gente tá tankando de boa. Inclusive eu tô até conseguindo avançar no fronte sul aqui do Egito. E no outro eu tô conseguindo segurar bem, né? A região da Eritrea eu vou deixar por último. Eu vou tentar forçar a paz aqui com a França e a Itália. Porque aí depois fica muito fácil a gente fazer o resto, né? E isso se o Egito não arregar junto também, né? Dá pra ver claramente aí como é que tá a situação. Se tudo der certo, eu acho que eu vou conseguir fazer a França desistir dessa guerra daqui dois segundos, tá? Inclusive dá pra ver que o apoio de guerra deles aqui já tá caindo drasticamente. E tem também a Itália que também tá caindo bastante, né? No total, o número de mortes do lado de lá e feridos tá bem maior. Sendo que boa parte dos mortos é inclusive da França, né? Depois vem ali o Egito. E faz sentido, porque a França é o que tem o maior exército aqui nessa jogada toda, né? Inclusive eles têm em termos de tamanho de exército o mesmo tanto que eu tenho, né? Eles só não têm uma marinha tão poderosa e nem qualidade, tá? Do exército. Inclusive agora, né? O meu exército já tá bem menos, enfim, prejudicado pela adaptação de equipamento. Na verdade tem que tá prejudicado mais. Tá totalmente aí 100% eficaz, né? 100% operacional. E se a gente for dar uma olhada no ataque, tá passando de 200. O ataque da galera que tá passando de 200, a defesa do Egito aqui tá em 100. Eles não vão conseguir aguentar muita coisa não, tá? A gente vai conseguir aqui vencer sem muitos problemas. A gente tá com 58 contra 189. Eu ainda suponho que a gente vai ganhar isso aqui, tá? Dá pra ver pelo número de mortos aqui também, feridos, né? Como é que tá a situação. Mas, bora esperar então. Vamos ver como é que vai ser o resto da parada. Inclusive eu estou aqui fazendo ataque a comboios franceses. O que levou eles pra uma crise ali. Que dá pra ver que já tava rolando, mas agora tem intensificando ainda mais. Que bom. E galera, França e Itália capitularam, tá? A gente invadiu eles aqui. Mano, a gente terminou tudo. A França eles nem recuaram, parece. E a Itália também, mesma coisa, tá? Agora sobrou só o Egito sozinho, solitário aqui. Pra conseguir enfrentar um exército absurdamente bem equipado e gigantesco. Eu imagino que não vai ser muito bom pro lado deles, né? Então o que a gente já tá fazendo aqui já? Já tô invadindo de forma marítima. Eles acabaram arregando mesmo. Ficaram com medo. E eles nem estavam perdendo a guerra assim. Mas eles não iam segurar. Então agora a gente conseguiu conquistar a Eritrea e o resto dela pelo menos. O que é bom. Porque agora a gente tem mais acesso às minas de ferro e cais de pesca ainda. Além de, obviamente, todas as regiões que tem ferro na parte baixa aqui da França que a gente conquistou. Agora a França tá só com resquícios mesmo aqui do que um dia foi o Império Colonial Francês na África, né? Inclusive acabou de liberar aqui mais alguns países, né? Bem baixona. Enfim, lá vai liberando aqui os paizinhos. O reto que sobrou aqui das colônias francesas eu imagino que não vai demorar muito pra elas irem de vala também não. Porque a gente dominando aqui essas regiões que produzem ferro acabou isolando ainda mais as colônias, né? Porque antes elas ainda conseguiam fazer comércio entre elas. Agora nem isso, né? Porque tá tudo desconectado. Mas enfim. A gente tá fazendo aqui uma porrada de obra. Não tô deixando parado o setor de obras, tá? Tô fazendo muita usina de energia, muita coisa que tá com demanda. O desemprego tá em 1,86 milhões. Isso pode parecer muito, mas se a gente for ouvir o número de pessoas empregadas que é de 56,4, a gente consegue observar que essa taxa aí de desemprego é até bem baixa, né? Até níveis atuais aí, né? De uma economia moderna. O número de radicais subiu porque a gente conquistou várias regiões populosas. O número de realistas continua muito bom. E a estabilidade política aqui, cara, já faz tempo que não é um problema, tá? Já faz muito tempo, inclusive. Então, eu nem preciso de me preocupar com isso daqui, tá? De verdade. A gente tá conseguindo manter as coisas muito bem aqui, né? Eu vou tirar o Partido Comunista do governo e vou botar as Forças Armadas porque eu acho que daria pra representar melhor aqui. O problema é que os industrialistas estão querendo entrar no Partido Liberal. Aí acaba complicando um pouquinho a coisa. Então eu vou deixar do jeito que tá, mesmo que pelo menos o governo tá justo. Já tem bons anos aí que a gente tá desse jeito, né? O blocão do centro. Mas, enfim, agora com esse tanto de mina de ferro que a gente tem, tá? É bem provável que a gente já tem terceiro lugar em produção de ferro e é bem provável que a gente vai passar em primeiro, tá? Assim como no caso também do aço, tá? Que deve... Agora a gente vai ter um potencial maior de produção de aço. A gente deve passar pro primeiro lugar do planeta, passar na China. E também o carvão, tá? Que a gente acaba tendo ali várias regiões que produzem carvão. O carvão, por outro lado, eu já não tava tendo tanto um problema produzir ele. Mas cadê aqui? Tá aqui, ó. A gente é o segundo maior produtor de carvão do mundo e é bem provável que a gente vai passar a China também em primeiro lugar. Em bens manufaturais a gente já é o maior produtor do planeta. Mas em matéria-prima a China ainda tem uma representação gigantesca na fatia do mercado aí, tá? Não tem jeito, véi. A China é... É a China, né? Pena que eu não consegui desmembrar eles ali, mas eles estão enfrentando algumas revoltas. A revolta capitalista do povo chinês, é isso mesmo? Do povo tibetano, na verdade. Uma revolta capitalista. Mas enfim, a gente já vai pegar aqui então. A gente já vai colocar aqui pra fazer algumas ferrovias, tá? Nas regiões aqui que a gente conquistou agora, né? Então eu já vou colocar aqui quatro desse lado. Aqui nessa região aqui eu vou fazer mais um. E aqui eu vou fazer mais quatro. Perfeito. E também já vou fazer todas as minas tanto de chumbo, tá? A gente também precisa de aumentar bastante. Que ainda vai continuar tendo carência na produção ali, mas tudo bem. Quanto também de ferro, principalmente, tá? A gente tá com o preço do ferro mais ou menos em uns 30% mais alto que deveria estar. Tem também ferro, tem carvão pra caramba também que a gente pode fazer aqui. As minas de carvão eu acho que vão dar uma bela sustentada na região aqui também. Vai gerar bastante emprego, trazer bastante gente aqui pro interior da África. A verdade é que em termos de PIB, né? Principalmente se a gente for olhar o PIB global aí. Aí vamos ver o PIB nacional que eu acho que vai ser melhor de observar. Ainda com um bocado das riquezas vindas para a África do Sul, principalmente. Que desenvolveu muito bem essa região aqui de Vristat, Transvaal, enfim. Essa região do Lourenço Marcos também, né? Que a gente tá há um tempão. A gente tem aqui uma porcentagem boa. Talvez uns 10% do PIB aqui nessa região sul. Mas, cara, nada chega perto da nossa capital. Que é de longe a região mais rica do planeta, tá? A gente tem aqui na região... Na verdade, se a gente fosse contar a região de Etiópia, ainda mais, né? Mas se a gente for contar só a região de Oroma, a gente tem 448 milhões de PIB, cara. Isso aí é muita coisa, tá? Porque se a gente for dar uma olhada aqui nos países do mundo, na verdade, tá? Só pra gente ter noção. 440 e tantos milhões aí de PIB é mais que o PIB inteiro da Índia. Da Índia. Que tem mais população do que a gente. Na verdade, não mais, né? Agora a gente tem mais do que eles. Mas durante boa parte do tempo teve mais população do que a gente, né? Então só aí a gente já consegue... Isso porque eles estão crescendo muito ainda, tá? Eles estão num boom econômico. Então, cara, agora, próximo episódio, o que a gente vai fazer? Óbvio que eu ainda vou continuar nas tretas aqui com as potências europeias. Eu vou literalmente expurgar elas da África. Mas a gente vai estar com a Tripolitânia, tá? Porque agora eu tenho grande interesse nessa região. Inclusive o Egito vai passar por um boom econômico gigantesco agora que ele tá no meu mercado, com certeza. Isso vai ser muito bom pra minha indústria também. Mas a gente vai estar catapultando principalmente pelo petróleo, tá? Eles acabaram descobrindo aqui, ó. Tem jazida de petróleo. Aqui tem 11. Aqui tem 29. Só isso daí já é 40 postos de petróleo. Bastante coisa. Sem contar os cais de pesca e tudo mais. A própria população também que eu tô precisando de mão de obra. Que tem ali na região. Então, cara, a gente vai pra lá. E é isso. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal pra seus amigos. Se inscrever demais. É nóis. Vamos voltar prosto no chute. E fui.